Alô BM Industrial, alô Alisson, Rory Rifas, Silver Ronetão, Cachorrex Rifa Tamo junto hein, é daquele jeito, é o chavoso na cena Virou bem! Vou bolar um baseado, pra gente ficar chapado Vem brotar na minha suíte, que o bagulho é embrasado Vem brotar na minha suíte, já tá toda molhadinha Sento, sento chapadinha, sento sem camisinha Vou botar sem camisinha, na sua pepequinha Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar bagulho no rosto Vem brotar na minha suíte, já tá toda molhadinha Vem brotar na minha suíte, já tá toda molhadinha Sento, sento sem camisinha, sento, sento chapadinha Vou bolar um baseado, pra gente ficar chapado Vem brotar na minha suíte Vou bolar um baseado, pra gente ficar chapado Vem brotar na minha suíte, que o bagulho é embrasado Vem brotar na minha suíte, já tá toda molhadinha Sento, sento chapadinha, sento sem camisinha Sento, sento chapadinha Sento, sento chapadinha Sento, sento chapadinha Eu vou botar sem camisinha, na sua pepequinha Na sua pepequinha, na sua pepequinha Eu vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar E isso, bandida Eu vou botar sem camisinha, na sua pepequinha Na sua pepequinha, na sua pepequinha Sem camisinha, na pepequinha, na pepequinha Vou botar, vou botar, vou botar sem camisinha